Oi, gente! Quero apresentar para vocês a minha cestinha cheia de ovinhos para Páscoa. Lembra dessa cestinha? Foi o arranjo de Natal e agora ela está servindo para Páscoa. Então, quero mostrar para vocês aqui como eu fiz os ovinhos. Eu revesti com tecido. Eu tinha sobras de tecido aqui, então eu fiz uma variedade sem misturar muitas cores. Não coloquei laranja nem amarelo, mas em tons de azul, rosa e eu fiz tipo patchwork. Aqui é uma estampa, aqui é outra estampa. Aí eu vou mostrando no passo a passo como eu fiz. Aqui eu cortei em três partes e fui colando cada uma das partes e nas emendas eu coloquei essa cianinha de florzinha. Então, elas ficaram com três estampas bem fofas. É um retalho que eu tinha, bem estampado, que já é um patchwork, né? A própria estampa é patchwork. E para tampar o ovinho, daí eu coloquei mais um pedacinho do próprio tecido. Esse aqui, muito fofo também, é de poá. Eu revesti todo ele com tecido de poá. E aqui nas emendas eu coloquei uma fita de cetim. E aqui essa florzinha é da mesma estampa desse ovinho aqui. Eu também tinha uma pecinha estampada, recortei as florzinhas e colei por cima. Depois já de revestido, né? Colei as rosinhas. Que graça que ficou, né? E daí a tampinha eu também colei com o próprio tecido. Esse aqui, não tenho imagens do passo a passo, mas eu só fiz correntinhas de crochê e fui colando na casquinha do ovo. São todas casquinhas naturais, tá? Não é plástico. Aqui é um tecido xadrezinho. E aí, pra dar um contraste, eu coloquei o poá, mas daí faz conjuntinho com esse aqui. Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz. Peguei a parte das listras. Aqui eu fiz outra estampa e aqui em cima também é outra estampa, a mesma daqui do fundo. Então, a listra ficou bem no meio. E nas emendas também eu coloquei essa cianinha. Pra tampar, eu colei uma rosa que eu recortei desse outro tecido. Aqui eu tenho esse aqui que eu fiz também revestido de tecido, pra fechar uma cianinha, uma florzinha aqui embaixo. E pra fazer a tampinha, né? Depois de encher o ovinho, eu coloquei uma florzinha de crochê. Esse aqui foi um tecido xadrez. E o arremate aqui ficou por conta de alguns fiozinhos que eu passei tanto na horizontal, né? Como na vertical. Pra tampar um pedacinho do próprio tecido. E agora, como novidade, um ovo de amigurumi. Olha, fiz dois. Esse aqui tem o passo a passo. Esse aqui é cheinho com fibra, né? Bem fofinho. Esse aqui fica só como decoração. Esse aqui eu enchi com confete, né? Com docinho. E ficou essa graça, ó. Daí, pra tirar, é só puxar o lacinho e abrir. Ele tá dentro de um pacotinho plástico aqui dentro, né? Pra não sujar o tecido. Vou deixar agora vocês com o passo a passo do ovo de amigurumi que eu fiz. Pra começar o ovinho. Nós vamos iniciar com o elinho mágico. Torce aqui, já puxa um pontinho. Aqui dentro, além desse aqui, vamos colocar mais cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, já podemos puxar o fiozinho do elo mágico. Fechamos aqui no primeiro pontinho. Com um ponto baixíssimo. Subimos duas correntinhas. Voltamos aqui no mesmo pontinho. E vamos fazer mais um ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto baixo. Volta no mesmo ponto. Mais um ponto baixo. Então, pra cada ponto da base, nós vamos fazer dois pontos baixos. Vamos ficar aqui com doze pontos. Terminamos. Viemos aqui no primeiro pontinho. Fizemos um ponto baixíssimo. Aqui, vamos subir dois pontos. Vamos no próximo ponto. Ponto baixo. Próximo ponto. Dois pontos baixos. Próximo ponto. Um ponto baixo. Próximo ponto. Dois pontos baixos. Então, é um ponto sozinho. E um ponto de aumento. E assim, seguimos até o final da carreira. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. Próximo ponto. Ponto baixo. Próximo ponto. Ponto baixo. Próximo ponto. Ponto de aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto da base. Próximo ponto. Ponto baixo sozinho. Ponto baixo sozinho. Próximo ponto. Dois pontos baixos. Então, vamos alternando assim até o final da carreira. Fazendo ponto baixo, ponto baixo, um ponto de aumento. Ponto baixo, ponto baixo, um ponto de aumento. Ficou assim. E agora, vamos começar a próxima carreira. Subimos duas correntinhas. Ficamos no próximo ponto. Ponto baixo. Pra não ficar de ponta, eu já vou fazer aqui meu ponto de aumento. Ponto de aumento. E agora, vou trabalhar três pontos baixos sobre pontos baixos. E agora, vou fazer o aumento. Um, dois, no mesmo lugar. Faço ponto baixo sobre ponto baixo da base. Três vezes. E aqui, eu faço o meu ponto de aumento. Um, dois pontos baixos no mesmo ponto da base. E assim, eu vou percorrer toda a carreira até a gente voltar no começo da outra. Fechei a carreira. Começamos novamente com dois pontinhos de corrente. E vamos no próximo ponto. Ponto baixo. Próximo ponto. Ponto baixo. Pra evitar de novo o aumento no mesmo lugar, vamos fazer o aumento aqui. Mas, nessa carreira, vamos fazer quatro pontos baixos sobre ponto da base. Pra depois fazer o aumento. Então, se na carreira anterior eram três, agora são quatro. Então, aqui nós fizemos o aumento. Fizemos um, dois, três, quatro. E aqui, vamos fazer o próximo aumento. Um, dois pontos baixos no mesmo ponto da base. Agora, vamos fazer um, dois, três, quatro pontos baixos sobre pontos baixos. E aqui, no quinto, a gente faz o aumento. E assim, vamos percorrer toda a carreira, intercalando a cada quatro pontos baixos um aumento. Terminei a carreira de aumento de quatro em quatro. E agora, eu vou fazer uma carreira sem aumentos. Na verdade, eu vou fazer três carreiras sem aumento. Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até completar três carreiras. E depois, eu volto. Então, já terminamos as três carreiras sem aumento. Aí, ele já começa a ficar assim, né? Abaloado. Então, essa é a parte do ovinho que a gente já fez, a base. Então, agora, eu vou trocar de fio. Então, pra isso, eu vou pegar esse fio aqui. Vou fazer um nozinho. Aqui, eu solto esse último pontinho, que foi o ponto baixíssimo. Venho aqui. Coloco a agulha aqui no pontinho do começo da carreira, como se eu fosse puxar o fio, né? O bege. Mas, eu vou puxar o azul pra fechar o ponto baixíssimo. Certo? Então, aqui, sobrou esses dois fiozinhos. O bege, eu corto. Eu não vou mais trabalhar com ele. E faço um nozinho com essas duas pontinhas aqui. E aqui, a gente continua. Então, subimos dois pontos. E vamos fazer uma carreira com esse azul sem aumentos, tá? Então, enviamos o próximo ponto baixo. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo até o final da carreira. Bem, eu terminei essa carreira. Essa primeira carreira com fio azul. E já ia começar as diminuições. Mas, eu percebi que eu preciso ainda fazer... Inclusive, eu já tinha feito um pedaço. Mas, eu percebi que eu tenho que fazer mais uma carreira sem diminuições. Então, vamos fazer uma segunda carreira. Ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz a segunda carreira. Vou subir dois pontinhos. Então, agora, essa carreira nós vamos fazer com esse... Que nós subimos com as duas correntinhas... Oito pontos baixos sobre ponto baixo. Pra depois, começar as diminuições. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E aqui, a gente pula esse ponto. Viemos no próximo. E vamos contar com esse mais oito pontos. Dois. Oito. Pulamos o seguinte. E vamos pro próximo. E vamos dar continuidade assim. Oito pontos. Baixo sobre ponto da base. E uma diminuição. Terminei essa primeira carreira de diminuição. E olha só. Já deu uma discreta fechadinha. Então, nós vamos trabalhar assim. Duas carreiras sem diminuições. Ponto baixo sobre ponto da base. E outra carreira com diminuição. Então, nós fizemos a primeira com oito. Depois, vamos fazer com sete. Entre uma diminuição e outra. Depois, vamos fazer com seis. E assim, vamos fazendo até chegar em cinco. Na carreira de diferença de cinco. Pra ver como está o nosso ovinho. Olha só, gente. Que fofinho. Agora, eu vou trocar o fio. E eu vou terminar o ovinho com esse rosa aqui. Então, eu vou trocar aqui pelo rosa. Então, aqui é o último pontinho. Então, em vez de pegar o azul. Eu vou puxar o rosa. Pra isso, eu faço um nozinho. Como é que eu terminei aqui? Na carreira que a gente comentou, né? Cinco pontos, uma diminuição. Então, eu vou fazer duas carreiras sem diminuições. Normal, né? Ponto baixo sobre ponto baixo. E depois, vou fazer diminuições de quatro em quatro. Uma diminuição. Aí, eu volto com vocês quando a gente... E assim, vai continuar, né? A partir da diminuição, faço mais duas carreiras. Aí, eu volto com vocês pra gente fechar o ovinho. Eu terminei agora, né? A carreira de quatro em quatro, uma diminuição. Vou fazer só mais uma sem diminuições. E depois, a gente vem fechando. Então, aqui, ó. É o tamanho ideal pra encher já, né? Senão, depois fica ruim de fechar. E como o ovinho tem que fechar logo aqui, pra ele ficar num formato ideal. Então, já vou encher. Eu faço assim. Como eu não tenho a pinça, eu vou de tesoura mesmo. Vou colocando aqui no início. E vou empurrando com a tesoura. Agora, que tá bem cheinho, nós vamos fechar. Eu vou fechar aqui. Porque já tá no formato do ovinho. Então, já tá na hora de fechar. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar ainda com a agulha de crochê. E vou começar já pulando de um em um. Mas, fazendo ponto baixo. Faço um, pulo o outro. Esse aqui eu pulo. Trabalho esse. Esse eu pulo. Trabalho o próximo. Esse eu pulo. Trabalho o próximo. Esse eu pulo. Trabalho o próximo. Até chegar o momento de pegar a agulha de tapeceiro. Aqui, já dei a volta. Trabalho só mais um pontinho. Até porque o meu fio já tá acabando. Então, aqui eu puxo. Coloco o fio na agulha. Aí, eu vou pulando. Aí, eu vou pegando. Trabalhei esse. Vou pular esse. Trabalhei esse. Trabalhei esse. Vou pular esse. Esse. Agora, eu venho pra esse. Já venho aqui do outro lado. Já estamos fechando. Ó, ficou bem redondinho. Como tem que ser o ovinho, né? E agora, pra fechar, o amigurumi é assim, né? Passa pro outro lado. Tem que ser na parte rosa, né? Porque tu não vai misturar as cores. Vem aqui do ladinho, já atravessa pra lá. E só mais uma vez, então. Aqui do lado, pego em cima. E atravesso o ovinho lá do outro lado. Aqui, a gente puxa um pouquinho mais e corta o fio. Ele vai ficar lá pra dentro e vai sumir. Tá pronto o nosso ovinho. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas pra Páscoa. Eu sei também que tem muita coisa barata pra comprar. Mas eu acho assim, que quando a gente tem paciência e consegue fazer com as próprias mãos, é um carinho, né? Pra quem recebe. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.